Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez falar sobre Santa Cruz. E como sempre, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 6 mil inscritos. Então, quem ainda não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa o like aí no vídeo, que é muito importante, e ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente, assim que eu lançar. E o assunto do vídeo de hoje é, vamos conhecer os três candidatos que vão concorrer à presidência do Santa Cruz na próxima segunda-feira. Dois velhos conhecidos, um mais desconhecido, e vamos falar um pouquinho sobre eles, e como foi esse processo de inscrição de chapas no Arruda ontem. Então, roda a vinheta aí, vamos começar. E após a renúncia de Joaquim Bezerra, e a convocação de novas eleições para a presidência do Santa Cruz Futebol Clube, o torcedor ontem conheceu os três candidatos e seus vices, que foram inscritos ontem, três chapas, e nós vamos conhecer agora um pouquinho quem são os candidatos. Na chapa 1, teremos o Valdemar Oliveira para presidente, e Eduardo Petribu para vice. Na chapa 2, Antônio Luiz Neto para presidente, e Rui Monteiro para vice. E na chapa 3, teremos Albertino dos Anjos para presidente, e Jaime Fortunato como vice. Os três nomes não são surpresa para ninguém, porque já haviam sido divulgados, já estavam sendo especulados, bastante especulados, na segunda-feira, e ontem só fez confirmar. Ontem ainda ocorreram algumas negociações, como quem seria o vice de Albertino, que não tinha sido definido ainda, e foi definido ontem. E também teve negociações entre Valdemar Oliveira e Antônio Luiz Neto, que iriam mais para o lado de Antônio Luiz Neto, fazer uma junção das chapas, para Antônio Luiz Neto vir como presidente, e Valdemar Oliveira vir como vice. Mas a negociação não deu certo, até foi intermediada por Tonico, que queria que eles conversassem e tal. Ocorreu a reunião, mas não houve acordo de junção de chapa para ir os dois contra Albertino. E realmente o Valdemar Oliveira escreveu sua chapa com seu vice, e a Eliane escreveu a dele com o vice dele. E ontem, nos bastidores dessas inscrições de chapas, ocorreram algumas situações, como por exemplo, a Inferno Coral, a principal organizada da Santa Cruz. Seus integrantes mais antigos foram até o Arruda ontem, prestar seu apoio a Antônio Luiz Neto, fazendo cânticos lá dentro da sala do Conselho Liberativo. Foi realmente um apoio da organizada, a Antônio Luiz Neto. Vou deixar até o vídeo aqui para vocês verem o pessoal lá no Santa Cruz. E esse mesmo pessoal que foi lá apoiar o Antônio Luiz Neto, ocorreu outra situação relacionada a Albertino dos Anjos. O procurador de Albertino dos Anjos chegou lá para registrar a chapa de Albertino, e os integrantes da organizada não queriam deixar o procurador de Albertino inscrever a chapa dele para concorrer à eleição. Inclusive rasgaram os documentos e tal. À noite, que o prazer era até seis horas, estava até em definição se havia ocorrido a inscrição da chapa ou não, mas o Santa Cruz já confirmou que a chapa de Albertino foi inscrita, foi a terceira a ser inscrita. Agora vamos começar a conhecer um pouco mais sobre os candidatos que vão concorrer à eleição do Santa Cruz na próxima segunda-feira. Começando por Albertino dos Anjos. Albertino dos Anjos já é velho conhecido dentro do Santa Cruz, já que trabalhou diretor de futebol do Santa Cruz entre 1999 e 2000, depois voltou em 2011 e 2012, e no ano passado trabalhou na gestão de Joaquim. Ninguém sabia a função, era bastante criticado, ninguém entendia o que ele fazia no Santa Cruz, e ficou até setembro do ano passado. Como eu falei no vídeo de ontem, né, Albertino também já concorreu à presidência do Santa Cruz em 2017, quando foi derrotado por Constantino Júnior, o Tininho, que naquele momento era apoiado por Antônio Luiz Neto, que é hoje o concorrente direto de Albertino nas eleições. A gente percebe aí, né, que é sempre o mesmo pessoal dentro do Santa Cruz, pô. Lá em 2017 já estava a disputa entre os mesmos integrantes. Mas eu não consigo entender isso não, pô. Ele não larga o osso de jeito nenhum. Enfim, mas ele foi derrotado em 2020, e foi até especulado se o nome de Albertino seria o nome para candidato pro Santa à eleição, mas a rejeição da torcida, o pessoal já dizendo, não, Albertino não, Albertino não, não foi candidato pela chapa pro Santa, foi o Joaquim, né, que acabou de renunciar. Além do Santa Cruz, né, além das funções que ele tenta fazer no Santa Cruz, que ele tenta desempenhar no Santa Cruz, ele também, na vida profissional dele, fora do Santa Cruz, é professor do grupo C-educacional, né, que é o dono das faculdades do Nassão do Nabuco, onde também o Joaquim Bezerra é um dos grandes funcionários de lá, que surgiu até a semana retrasada a informação de que eles queriam ser o comprador do Santa Cruz. e é tudo interligado, vocês percebem que é tudo interligado, é tudo interligado por dentro do Santa Cruz, é impressionante isso. Agora vamos falar sobre Antônio Luiz Neto, né, se Albertino dos Anjos já é velho conhecido do torcedor do Santa Cruz, a Eliane nem se fala, a Eliane chegou no Santa Cruz quando tinha 18 anos, começou a exercer seu primeiro cargo dentro do clube em 1999, quando foi eleito presidente do Conselho Liberativo do Santa Cruz. Antônio Luiz Neto, né, como sabemos, já foi presidente do Santa Cruz em dois mandatos, entre 2011 e 2014. Depois já acabou o mandato de presidente, exerceu outras funções dentro do Santa Cruz, como presidente do Conselho Patrimonial e presidente do Conselho Administrativo e rodou o presidente do Santa Cruz, é muito influente lá dentro, dentro principalmente da política, sempre indicando os seus nomes de confiança, como foi depois dele, entrou Alírio, que era nome de confiança dele, depois de Alírio entrou Tininho, que também foi indicação dele, até serem derrotados pelo ProSanta agora em 2020. E além do Santa Cruz, né, além das portas do Santa Cruz, além de dentro do Santa Cruz, a LN tem sua vida profissional bastante ligada à vida política também, né, foi vereador por sete mandatos, de 1993 até 2020, que foi quando perdeu a eleição. Também trabalha na Secretaria de Educação e Habitação do Recife e também tem um cargo na Defensoria Pública do Recife. Ou seja, é bem ativo na vida pública, né, e na vida política de Recife. E agora vamos falar sobre Valdemar Oliveira, né, que é o terceiro nome dessas três chapas aí que correrão à eleição de segunda-feira. Valdemar é, sem dúvida, o nome mais desconhecido, é o nome menos conhecido entre os três candidatos. É ao contrário de ALN e de Albertino, ele nunca exerceu nenhuma função dentro do clube, nunca teve nenhum cargo dentro do clube. Ao contrário do seu vice, né, o Eduardo Petribu, que atualmente trabalha no Conselho Fiscal do Santa Cruz, atualmente. E fora do Santa Cruz, né, Valdemar Oliveira tem uma vida totalmente ligada à política também. É o presidente da filial do Partido Avante aqui em Pernambuco. É irmão do deputado federal Sebastião Oliveira. E é sobrinho do conhecido político Inocêncio Oliveira. E é isso. Dentro do Santa Cruz é pouquíssima coisa, mas, fora do Santa Cruz, tem uma vida na política. Atualmente, né, ele é o primeiro suplente do senador Humberto Costa, que é como se fosse um vice, e essa é a vida do Eduardo de Mauro Oliveira. É, a gente não conhece muito ele, ele é realmente o mais desconhecido. Dentro do Santa Cruz a gente não via, eu particularmente nunca vi ele ali rodando pelo Santa Cruz, mas dizem que ele é bastante influente dentro do clube. A minha visão, três chapas, duas chapas retrógradas, que é a de ALN, que quer relembrar o passado, que iria ser o dono do clube até perder para o Pro Santa. A chapa de Albertino pode ser uma continuação do que é o Pro Santa, porque eles são adversários diretos, a ALN e Albertino são adversários políticos dentro do Santa Cruz. E para mim, eles dois são o retrocesso, como eu falei no vídeo de ontem. E Valdemar Oliveira é muito novo, ninguém conhece o Valdemar Oliveira. É um tiro no escuro, como foi o Pro Santa, só que sem tantas informações como a gente tinha do Pro Santa, sem tanta mídia, sem tanto marketing como o Pro Santa fez. Enfim, para mim, três chapas ruins. Para mim, o Santa Cruz não tem nada a ganhar com esses três candidatos. e é torcer para o Conselho escolher o melhor aí, que quem ganhar faça o melhor desempenho, faça o melhor para o Pro Santa Cruz Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Para não ficar tão longo o vídeo, o vídeo de hoje foi esse. Conhecendo os três candidatos à presidência do Santa Cruz. Então é isso. Quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e muito obrigado.